Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, continuando aqui na sua quinta-feira. Vamos falar agora do Lucas Coelho, uma notícia aí não muito legal. Lucas Coelho se lesionou, postou uns stories agora há pouco, postou um vídeo. A gente tá vendo o Lucas posando aí. Enquanto ele tá posando, aproveita já, cara, se inscreve aí no canal. Se é novo, tá chegando hoje, tem muita gente que sempre chega nova aqui, se inscreve no canal. Pra você talvez não mude muito, mas pra gente que produz conteúdo, cara, ajuda muito, fortalece tanto. E o Lucas venceu a 212 aí no São Paulo Pro, conquistou vaga pro Olímpia. Ia competir no Expo Super Show daqui duas semanas e meia aproximadamente, quase duas semanas agora. Ele ia competir na Open pra tentar ser o terceiro cara aí, além de Angel Calderon e Chão Clárida, a se classificar pro Olímpia 2022, tanto na 212 quanto na Open, mas teve esse pequeno problema. E aqui a gente vê ele posando antes do show, vou pausar aqui um pouquinho. Muitos se questionam o bíceps do Lucas, ele tem um formato um pouco esquisito, ele passou por lesões ali, teve pequenas obturas, já fez exame, já teve laudo aí mostrando que não tem nada de aplicação, mas infelizmente ontem, durante um treino de costas aí, ele sentiu uma fisgada, precisou ir ao médico e olha só o que o médico falou. O Lucas tá com uma, ele tá com uma lesão do tendão do bíceps distal, então essa lesão inclusive tá com, formou tipo, como se fosse um caroço aqui na região do braço, eu até vi que o pessoal tava cogitando que fosse alguma aplicação, mas já vi a ressonância dele, examinando ele, dá pra ver que é por conta dessa lesão que o músculo acabou retraindo um pouco e a gente tá avaliando aí a melhor forma de fazer o tratamento dele aqui. Bom galera, e o doutor Aisto acabou de fazer em mim uma ultrassom, a qual foi detectado o importamento da parte do tendão, que foi rompido, e ontem eu treinando costas, eu senti uma fisgada, e por esse motivo, hoje eu tô aqui no doutor, a gente conversou bastante, e pelo período que eu preciso de recuperação, eu trouxe de primeira mão pra vocês, e estou abrindo mão do Expo Super Show, né, ao qual é um evento que eu queria muito participar. É uma decisão que não é fácil, é uma lesão, isso pode piorar uma ruptura parcial, é bom sempre tratar o quanto antes, porque com o treino, com o passar do tempo, essa ruptura parcial pode se tornar uma ruptura total, e foi, é chato, você tem que operar, vai ter que parar, fazer cirurgia, não vai poder competir, competir, que bem, mas imagina só se isso se rompe mais, e se rompe mais pra frente, se rompe aí faltando 4, 5 semanas pro Olympia, rompe total, aí é difícil, cara, recuperação mais complicada ainda, então eu acho que foi uma decisão muito acertada do Lucas aí, muito consciente, embora difícil, vai abrir mão do show, vai fazer a cirurgia, vai se recuperar, tem tempo de sobra pra voltar pro Mr. Olympia, competindo bem, com segurança, com tranquilidade, tenho certeza que tá todo mundo torcendo muito pro Lucas, pra recuperação dele aí, vai dar tudo certo, e a gente continua acompanhando o Lucas aqui, todos os 212 brasileiros que vão competir esse ano. E a gente viu agora há pouco o vídeo lá, a gente viu ontem à noite, aquele buzumzum, o que aconteceu, o que não aconteceu, foi briga, não foi briga, mandei mensagem pro Edu, sem vergonha safadinho, não me respondeu, esperou até o último minuto, né filho da puta? Todo mundo pensando o que aconteceu, será que foi, será que não foi, é real, não é real, não faz sentido, cora! E depois eles postaram aqui os bastidores da treta, olha só! Os caras foram foda, a gente comentou ali, cara, podia ser, hoje em dia, eu não duvido de nada, uma coisa a gente não pode negar, que movimentou pra caramba, a cena movimentou, né? Um outro cara que pelo menos pra mim chama muita atenção é o Vitor Porto, cara, sempre torci por ele, sempre chamei atenção, esse cara tem potencial, quando esse menino acertar, é mais um daqueles caras que tá batalhando, tá lutando, quando chegar, quer dizer, ele até poderia, enfim, né? Mas eu acho que a vez dele vai chegar, tá cada vez mais próximo aí, ele não desanima, ele continua evoluindo, olha só isso aqui, cara, tamanho desse braço, vascularização, um aspecto muscular muito bonito ali, ele fala o seguinte, ó, esse ano podem deixar comigo, eu chamo na responsa, 17 dias pra tudo mudar, é expo super show! Vamos continuar acompanhando ele então pra ver, né cara, o que vocês acham, hein? Vamos falar agora aqui do Horse, ele vem postando muita coisa, tem sido muito ativo aí, tá gerando conteúdo, gerando repercussão, aí ele postou isso aqui, ó, ontem, 22 horas atrás, quase um dia aí, falou assim, na sua opinião, devo chegar acima de 185, pesar 109 na quinta, ou devo descer até 64, aquela coisa toda, acho que, assim, acho que todo mundo quer ver o Horse, qualquer um, no seu grau de maior condicionamento possível, estando o mais seco possível, e contando com isso, que ele chegue o mais cheio possível, então, Horse, eu torço que você chegue no seu melhor aí, cara, vamos ver. Mas o Horse recebeu um comentário, recebeu uma visita, aqui muito especial, do Sérgio Oliva Júnior, o filho do Sérgio Oliva, que quando o lance é condicionamento, ele economiza, quando o lance é pose, ele também economiza, mas quando chega a hora de gerar polêmica e falar um monte de coisa, haha, meu amigo, o Sérgio, ele não fica com a boca fechada não, cara. Ele comentou aqui no perfil do Horse, e falou assim, ó, por que você vai fazer um downgrade do seu potencial? Por que você vai diminuir o seu potencial, segurar o seu potencial? A primeira pergunta foi essa. Até aí, tudo bem, eu meio que concordo com o Sérgio Oliva ali, cara, eu queria, eu tenho que falar disso aí, a minha escolha seria ver o Horse na Open, seria onde ele vai conseguir realizar o potencial mesmo dele, conseguir colocar ali, melhorar os pontos que ele tem que melhorar, sem ter limitação de peso. A gente percebe também que ele está muito debilitado, que segurar essa onda, mesmo com 109, fazer um show, fazer dois, eu acho que ele tem o coração para isso, tem a mente para isso, mas quando a gente pensa em uma carreira longeva, uma carreira mais longa da Classic Physique, pensando que ele vai ter que viver meses, anos, segurando desse jeito, vai ficar um pouco impraticável. E por mais guerreiro que ele seja, mais cedo ou mais tarde, isso aí, o corpo vai cobrar o preço, vai complicar. Eu acredito que na Classic Physique o Horse vai conseguir vitórias, vai conseguir ir para a Olimpia, vai conseguir causar impacto, tem condição de ganhar o título? Cara, tudo é possível para um cara como o Horse, e tudo é possível para um cara como o Horse, que tem um treinador também como o Sizer. Então, não dá para duvidar desses caras, mas a gente sabe que vai ficando difícil, o corpo vai cobrando. Na sequência aqui, o Yuri responde, fala, o seu peso no palco é muito perto do peso da Classic Physique, então ele pode ali ir para a Classic Physique, e lutar por melhores colocações no palco do Olimpia. O menino teve boa intenção, obviamente, mas é claro também que o Horse na Open, realizando o potencial dele, colocando o músculo que ele precisa, ele vai conseguir vitórias na Open também, com toda certeza. Se competir na Open esse ano já, ele consegue vitórias na Open já, e consegue ir bem para a Olimpia também. Imagina ele mais um ano, ele é jovem, mais um ano, dois anos aí, firme, sério, colocando sério o volume, sem ter que se preocupar com o limite de peso, eu acho que ele faria estrago na Olimpia Open muito rápido. E aí o Sérgio Oliva continua aqui, né, no negócio dele, e fala assim, ó, então ele vai continuar com o mesmo peso pelo resto da carreira? Escolher a classe baseada nas colocações que você vai conseguir agora, no presente, e isso é coisa de perdedor. Vencedores, como ele, sabem que um dia ele será forçado a ir para a Open, então não tem razão para ele segurar agora, para ter vitórias mais fáceis aí, quando, na verdade, o que ele vai ganhar, a verdadeira vitória deles, será no jogo mais longo. E aí, cara, eu começo até a concordar um pouco com o Sérgio Oliva, eu já falei isso em vídeo já também, não é desmerecendo o Horse, nem criticando, cada um tem suas escolhas, eu apoio, ele vai para a Classic, mas é aquela história, ele tem um grande peso de marketing em cima disso, é óbvio, a gente está falando tanto do Horse agora na Classic, será que falaremos tanto assim dele na Open? Talvez nem tanto. A gente tem que entender, a gente tem que entender tudo isso, que tem a parte esportiva, que também tem a parte de marketing, de conseguir fazer a carreira, mas pensando em carreira a longo prazo, em relevância de título, a gente sabe que a Open ainda é muito relevante, o Mr. Olympia mesmo, é só o campeão da Open, e analisando o bagulho como está agora, com o Big Remy aí meio na aposentadoria, meio saindo de fininho, o cara que é o segundo lugar, o Brandon Curry também, que já está passando da idade, pensando em saúde, não sei o que lá, não é o cara também que vai dominar há muito tempo, ele vai ficar ali, e quem deve estar mesmo brigando pelo título da Open aí, a partir da 23, aí pelos próximos dois, três anos, deve ser Nick Walker, Hunter Labrada, Rádio Chopin, e eu fico só imaginando, como seria, como louco seria o físico do Horse, se ele começasse esse ano, a trabalhar pensando na Open, trabalhar pensando na Open, sem ter que segurar a dieta, para ficar segurando o peso, como que esse físico chegaria, depois de trabalhar, em 2002 inteiro, e 2023 inteiro, como esse físico chegaria, no Olympia da Open ano que vem, já pensou, quero muita opinião de vocês, em relação a isso, conta aí para mim nos comentários, vocês concordam, ou discordam do Sérgio Oliva, dessa vez ele acertou, foi mais ou menos, não precisava, comenta aí para mim, conta nos comentários, vou ficando por aqui, e daqui a pouquinho eu volto com vocês, com mais vídeos pessoal, valeu!